Olá malta, vamos dizer mais um Módotipo aqui na Betopédia, fala-vos o Pedro. Vou aqui lançar o jogo entre o Atlético e o Liverpool. O Atlético não tem jogado grande coisa, também não é uma equipa conhecida por jogar muito bem. A equipa este ano alterou um bocado a ideia de retranqueir isso e tem levado golos, tem levado golos, mesmo contra o Porto. Por exemplo, eu achei que o Porto merecia ter ganho no Metropolitano, em Madrid, e acabou de ficar 0-0. Recebe agora aqui o Atlético, depois foi vencer a San Siro num golpe de teatro mesmo no fim. Já o Milan jogava com 10. E agora recebe o Liverpool, que tem duas vitórias, e penso que vai ir aqui ter a terceira. O Liverpool está a crescer. Hoje deu 5 em Watford. O jogo já estava resolvido desde cedo. A equipa espalhou classe, a equipa tem vindo a melhorar muito. E, portanto, espero aqui um triunfo de Klopp e companhia. Porque é mais equipa. Nestes jogos, a equipa cresce bastante em termos de concentração. E claro que o Atlético é sempre um osso duro de roer, por assim dizer. Mas o modo, quando apanha o modo de 2'35 a favor do Liverpool, frente a um Atlético que está longe de ser uma potência, creio que isto tem imenso valor. Porque há aqui uma... Apesar de ser um jogo complicado, há aqui uma diferença entre as duas equipas. O Atlético tem bons jogadores, é verdade. Mas o Liverpool é mais forte e creio que irá incorporar o que é a lei do mais forte com uma vitória dos ingleses a 2'35. Está malta. Grande abraço.